O terror dos modinhos Depois que eu te encontrei Fiquei meio confuso Você dança gostoso De um jeito absurdo Para na posição, para na posição Põe o bumbum pra trabalhar Faz aquele biquinho gostoso E pene começa a dançar e joga A bunda no grau 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 de um jeito sensacional E joga a bunda no grau e joga A bunda no grau e joga A bunda no grau de um jeito fenomenal E depois que tu dançar O que bom fica sussurro Para na posição, para na posição Vai, balança esse bumbum E aí DJ Ruivo, é o Pica da Baixada Ele tem ruivo, manda pra elas Depois que eu te encontrei, ei, 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 ei Fiquei meio confuso, tchau, tchau O Chuzu, você dança gostoso, tchau, tchau O Chuzu, de um jeito absurdo, tchau, tchau O Chuzu, para na posição, para na posição Põe o bumbum pra trabalhar, tchau, tchau Faz aquele biquinho gostoso, tchau, tchau O Chuzu, e Pini começa a dançar e joga A bunda no grau e joga, a bunda no grau e joga A bunda no grau e joga, a bunda no grau e joga A bunda no grau de um jeito sensacional e joga A bunda no grau e joga, a bunda no grau e joga A bunda no grau de um jeito fenomenal E depois que tu dançar, tchau, tchau O que bom fica sussu Para na posição, para na posição Vai, balança esse bumbum, balança esse bumbum Balance esse bumbum, porque bom fica sussu Vai, balança esse bumbum, balança esse bumbum Balance esse bumbum, DJ Ruivo, fica sussu Vai, balança esse bumbum, balança esse bumbum Balance esse bumbum, porque bom fica sussu DJ Ruivo, é o Pica da Baixada É o Pica da Baixada É o Pica da Baixada É o Pica da Baixada